Olá, aqui é o Charles e nesse vídeo nós vamos falar sobre procedimento metodológico em atendimentos na área financeira. Procedimento metodológico para uma consultoria financeira. Essencialmente você vai ter que cumprir quatro etapas. A primeira é o levantamento das informações sobre a estrutura de custos da empresa que você está atendendo. Você tem que fazer lá um checklist de todos os custos diretos de matéria-prima e todos aqueles custos que estão diretamente relacionados à produção ou a comercialização do produto do cliente que você está atendendo. E claro, o levantamento de todos os custos fixos. Só lembrando aqui que os custos fixos são aqueles que ocorrem mesmo que a empresa não esteja em funcionamento. Um exemplo clássico de custo fixo é, por exemplo, o aluguel. O aluguel é um custo clássico, um exemplo clássico de custo fixo. Feito isso, feito esse levantamento de toda a estrutura de custos, você vai precisar agora definir o preço de vendas. E aí você vai escolher qual é a melhor estratégia. Se usa o critério de rateio, de absorção ou análise custo, volume e lucro. São várias maneiras de você fazer a definição desse preço de vendas. Nós temos, vamos ter uma aula específica só sobre a formação do preço de vendas. Então, esta é uma etapa que você tem que cumprir também no atendimento na área financeira, para seguir o protocolo de um procedimento metodológico de atendimento na área financeira. Depois que é definido o preço de vendas, você vai precisar identificar o ponto de equilíbrio, que é aquele ponto a partir do qual a empresa passa a ter lucro. É o ponto em que a empresa paga todos os seus custos. Ela não tem lucro ainda, mas ela paga todos os custos. É importante lembrar que, sendo o prolabore um custo fixo, ou seja, aquela retirada mensal fixa que o sócio tem direito de fazer da empresa, ele é um custo fixo. Então, embora a empresa não esteja naquele momento dando lucro, ela só pagou todos os seus custos, pagou todas as suas contas, ela empatou, isso não quer dizer que o sócio não esteja tendo nenhum rendimento, nenhuma recompensa financeira pelo seu trabalho. Ele tem direito ao prolabore. A partir daquele momento, a partir do ponto de equilíbrio, é que a empresa passa a dar lucro, aí sim, aquilo é um excedente, um excedente financeiro nas contas da empresa, e também é importante lembrar que o lucro não pertence ao dono, o lucro pertence à empresa. Depois de um tempo, não havendo uma possibilidade de repartição desse lucro entre os sócios, em comum acordo, os sócios podem fazer ali aquela partição do lucro. Mas até que isso seja efetivado mediante um acordo e registrado no balanço da empresa, o lucro pertence à instituição e não aos donos da empresa. Este é o princípio da entidade que está lá na contabilidade, o lucro pertence à empresa e não pertence ao dono, até que se faça uma partição formal registrada na contabilidade da empresa. Depois de identificado o ponto de equilíbrio, e aí você sabe exatamente onde a empresa, a partir de que momento a empresa passa a dar lucro, aí você vai montar os controles financeiros. Essa é uma etapa importantíssima, montar todos os controles financeiros, como fluxo de caixa, plano de contas e tudo mais que é preciso para você assegurar que não vai haver ali desvio dos recursos financeiros, que você pode identificar todo o trânsito, todo o tráfego financeiro dentro da empresa. Quando eu falo de desvio, eu não estou me referindo a algum tipo de desvio não permitido pela lei. Estou falando de algum desvio para um uso inapropriado. Ou pior, que os recursos têm alguma aplicação sobre a qual você não tem nenhum controle nem identificação. E aí chega no final do mês, está lá sem saber para onde foi aquele dinheiro. Isso é uma coisa que o seu cliente, que está sendo atendido por você, ele não pode sofrer. Você vai fazer um atendimento em consultoria financeira, é preciso que você tenha uma solução efetiva para isso. Para que o seu cliente tenha segurança de que ele sabe para onde está indo, qual foi a origem e qual foi o destino de cada fração de recurso financeiro que circula dentro do negócio dele. Depois de implantado os controles financeiros, aí você precisa acompanhar os indicadores de desempenho da empresa. Então você tem que acompanhar ali aqueles indicadores para efetivamente saber se o seu trabalho está dando resultado. A definição desses indicadores de desempenho é importante até para o seu cliente avaliar a qualidade do seu trabalho. E depois que tudo isso estiver pronto, é claro, você precisa encerrar o trabalho. E aí você vai apresentar um termo de encerramento do trabalho, concluindo assim todo o procedimento metodológico em atendimento na área financeira. Então, essencialmente é isso daí. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Aqui embaixo tem três links que você precisa visitar. Tem conteúdos lá para você baixar que são importantes para te dar suporte nessa aula. Você tem aqui o link, por exemplo, de um artigo onde eu compartilho as sete melhores estratégias para definição de preços em pequenas e médias empresas. É um artigo completo com sete estratégias muito boas para definição de preço de vendas e você precisa conferir esse artigo. Você vai poder baixar também em outro link aqui uma planilha completa com fluxo de caixa, controles financeiros e uma série de outros controles que vão te ajudar a se aprimorar nos seus estudos e, claro, a aplicar nas empresas que você esteja atendendo. Então, essencialmente era isso. Muito obrigado por assistir a mais essa aula. Um grande abraço e até a próxima.